Música Empresa que contrata plano de saúde coletivo para os funcionários é apenas uma intermediária do serviço. Ela não pode fazer parte em ação judicial proposta por ex-empregado que pretende continuar com benefício. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Após ter sido demitido, um funcionário entrou na justiça contra a empresa onde trabalhava e a operadora do plano de saúde para permanecer com o benefício que era oferecido a todos os empregados nas mesmas condições de quando trabalhava. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a multinacional é apenas intermediária dos serviços de saúde e não poderia ser parte no processo. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Na decisão, os ministros explicaram que a empregadora é apenas a intermediária que deve defender os interesses dos usuários e não da operadora. Portanto, a multinacional não pode estar, em casos de demandas judiciais, no mesmo polo do plano de saúde. Esse advogado explica que existe uma normativa da Agência Nacional de Saúde que diz que quando o empregado aposenta ou é demitido sem justa causa, ele pode continuar por um período com o plano de saúde. Alguns critérios para o servidor aposentado, se ele contribuiu por mais de 10 anos, ele pode continuar usufruindo por aquele plano de saúde coletivo da empresa pelo período que ele desejar, enquanto a empresa estiver fornecendo e negociando. Se ele foi contribuinte para aquele plano coletivo por um período inferior a 10 anos, para cada ano de contribuição ele tem um ano de gozo de poder estar usando o plano coletivo. Lembrando, ele sempre tem que estar arcando com a parte dele. O ônus da contribuição agora é dele. A empresa não tem mais nenhuma participação nisso. O STJ ainda manteve o entendimento de que o ex-empregado tem direito às mesmas condições do plano de saúde da época em que trabalhava, mas com valores reajustados de acordo com a faixa etária.